Música Quero agradecer a presença de todos que vieram participar conosco desta oficina, que é a Fundação Perseu Abrono. Aliás, está sendo feita em todos os estados. Hoje chegou a vez do nosso estado do Pará. E a gente gostaria, então, de iniciar compondo a mesa de abertura. Nós gostaríamos de chamar a companheira Jorgeni Oliveira, que está representando o nosso presidente do PT Estadual. É, conhece carinhosamente como Jô. Companheiro Cundin, que é o dito financeiro da Fundação Perseu Abrono. Companheiro Rocha, que é o nosso candidato ao Senado. Podem sentar. Obrigada. Obrigada pela presença de todos e todas. Agradecer aqui, dizer que esse é um evento elaborado e planejado pela Fundação Perseu Abrono. Já aconteceu em quase todos os estados do Brasil. E agora nós estamos fechando aqui no estado do Pará. Tivemos o apoio do nosso consultor Arroio. Teremos uma programação com mais duas mesas. A próxima mesa será a disposição dos dados socioeconômicos coletados e levantados pelo nosso consultor. Em seguida, nós teremos a apresentação das diretrizes do programa de governo, que foi registrado pelo nosso candidato, Elton TRE, e abriremos para um debate. Nesse momento aqui, a responsabilidade é grande representar o diretor estadual. Quero dizer, agradecer aqui a presença do nosso futuro senador Paulo Rocha, a presença do nosso diretor Kelge e a todos vocês, que nesse mês de julho a gente sabe como é que funciona aqui em Belém. Estão dedicando um tempinho para debater um pouco sobre o Pará e principalmente sobre desenvolvimento. A gente conversava com a Arroio semana passada, Paulo, semana retrasada, e aí a gente falava o seguinte, desenvolvimento perpassa por todos os grandes temas. Desenvolvimento perpassa por educação, perpassa por saúde, perpassa pelo meio ambiente. E nós do Partido dos Trabalhadores, temos uma tradição em discutir o desenvolvimento para todos esses temas e para todos esses espaços. Porque o verdadeiro desenvolvimento, já dizia Marta Sen, é aquele que garante liberdade aos indivíduos. E os indivíduos só terão liberdade quando eles tiverem saúde, educação, lazer e cultura. Bom, hoje aqui eu estou mais para ouvir. Vou passar a palavra para os nossos convidados e em seguida retomaremos as mesas. Obrigada. Meu senador, é com o senhor. Bom, boa tarde. Eu queria saudar a todos e a todas, parabenizar a nossa fundação pela iniciativa e pelo processo que está construindo no Brasil. E provocando os debates políticos que hoje estão tão necessários para fazer no nosso país. E eu já vou dizer que eu vou falar aqui cerca de cinco, se eu ultrapassar para sete, depois eu vou sair correndo, porque eu tenho que estar atento aqui, que eu estou sob uma tensão pré-julgamento. Amanhã deve ser o meu julgamento aí da minha impugnação, eu tenho que estar atento a isso aí. Bom, pessoal, é o seguinte, não vou falar sobre a eleição. De propósito, eu acho que conjunturalmente, isso aqui está debatido e já está proposto, nós temos que começar a campanha e correr atrás. Eu queria fazer uma coisa aqui, que é própria, que eu acho que é papel da nossa fundação. E eu sei que ela está fazendo, mas eu acho que nós devemos, pós-campanha, independente dos resultados, nós temos que se dedicar a um debate mais interno do Partido dos Trabalhadores e preparar o Partido, as suas lideranças, os nossos lideranças que estão ocupadas em espaços institucionais. E com certeza vão ter um papel, um papel nesse debate muito importante que eu vou falar. que é o nosso congresso do PT em 2015. Eu acho que o congresso do PT, como é que isso, tem que se transformar num marco de debate político no nosso partido, que é antes da gente chegar no poder, na institucionalidade e depois o PT, depois disso. nós sofremos, naturalmente, influências muito grandes. Antes, nós íamos para o institucional, era uma vocação nossa, era um propósito nosso, mas nós temos que dar uma parada para discutir e avaliar o que, qual é o papel do PT posterior a isso, depois de governar o Brasil por 12, 14, 16 anos, e quais foram as influências que a institucionalidade fez sobre o nosso partido, e se nós sofremos alguns desvios, isso aí. E de antemão digo que nós sofremos. E depois, também discutir a nossa estrutura, o nosso modo de, aqui a gente está publicando o modo petista de governar, modo petista de atuar no parlamento, nós temos que rediscutir o modo petista de ser, de agir perante a sociedade, perante o movimento social, perante, enfim. Digo isso, por exemplo, debatei, por exemplo, o papel das tendências hoje dentro do partido. Ao meu ver, há uma carência de debate político interno, e de debates importantes no aprofundamento do nosso partido, e do papel dele a continuar nas mudanças e nas transformações que o Brasil, tanto, ainda precisa fazê-lo. E esse papel da tendência, quando nós criamos as tendências, foi só, não só para dar um caráter de pluralidade no partido, fugindo daquela visão dos partidos irmãos comunistas, que era uma visão muito unitária, e para poder fazer um partido transformador, tinha que ser um partido de massas, enfim, aquele velho debate nosso, e que as tendências, as tendências eram um fórum, de provocar o debate interno, assegurando a pluralidade de pensamentos, mas construindo uma unidade de ação comum, etc. Acho que hoje as tendências, ao longo do tempo, sofreram umas mudanças profundas, principalmente na visão da institucionalidade. Foram, hoje, as tendências, na sua maioria, inclusive a minha, ela é mais um comitêzão, para as próximas candidaturas, para os próximos embates eleitorais, do que um fórum de debate, de propor para o nosso partido, de propor estratégias, etc. Entendeu? Acho que o Congresso vai ser um grande momento, e já, por isso que eu estou provocando isso já há algum tempo, que, pós-eleição, nós temos que provocar, os nossos escribas, os nossos pensadores aí, têm que formular teses capazes de enfrentar esses debates no nosso partido. A outra coisa que eu queria dizer, é que a gente tem que aprofundar e analisar, o momento que nós estamos vivendo no nosso país, já disse, saiu, acho que está saindo, até está publicando naquele blog, naquele site 247, um texto de uma pessoa que fala sobre o papel que o PT, ele fala sobre a democracia popular e a questão do marxismo, na questão do debate que está sendo feito, que o PT, ele reconhece que o PT realmente construiu uma democracia popular, eminentemente popular no nosso país. E que os pensadores marxistas tinham que fazer essa avaliação, essas análises, eu acho isso importante, porque eu quero lhe encarar aqui o que nós vamos enfrentar nestas eleições, nesse debate que nós estamos já enfrentando. impressionante a reação da elite brasileira, ou da direita brasileira, mais precisamente, em relação à nossa atuação de poder no nosso país. Nós não estamos exercendo nenhum poder socialista, nenhum poder, é um poder democrático popular, mas a reação, da forma como a direita brasileira está. e tem um fato que é percebível por todos, principalmente para os observadores mais ideológicos nesse processo, de que a reação e a forma organizada que eles estão reagindo sobre isso. e reagem não mais naqueles espaços que já perderam para nós na disputa do poder, na organização social, em alguns setores que a gente já tem um certo controle da política, mas reagem onde eles mantêm o controle da mídia brasileira, a grande imprensa, setores que são próprios que estão reagindo disso, passa a ser porta-voz disso. Exemplo, por exemplo, a reação dos médicos do Ceará, quando fizeram aquele corredor polonês, nos médicos cubanos, quando chegaram lá. Aquilo é de uma atrasa, de uma reação, de uma preconciosidade, sobre aquilo. pode relevar, digamos assim, aquela reação no estádio contra Dilma, no Vai Tomar, mas a gente pode relevar, porque ali é um espaço de mistura, mas, no fundo, no início, aquilo foi organizado por este setor. Eu acho que isso aí, para um partido transformador, para um partido que está no poder, acho que nós temos que parar e ver isto, e da forma como nós vamos reagir, e vamos enfrentar esse tipo de ação, de uma direita organizada, etc. E, não sei se, pela história, e os companheiros aqui, mas tem mais autoridade para dizer sobre isso, mas, eu acho que, nós vamos enfrentar uma eleição, aos moldes que era, foi a campanha de 89. Não mais aquele jeito, de que nós, os comunistas vão tomar conta, ou, o cara chegava com a planilha, ia entrar, batia na porta, ia dizer, ia perguntar, se tinha duas televisão, porque se o Lula ganhasse, tinha que dar televisão para o pobre, não sei o que, acho que não vai ser mais este, este tipo de embate político, não sei, vai ser, outros embates que estão, estão propostos, propostos aí, claramente, nesse embate político. Então, nós vamos enfrentar uma eleição, nesse nível de que foi, a baixaria contra nós, em 89. Então, a nossa militância aí, tem que estar preparada para isso, porque, vai ser um embate, neste processo, porque, é a única forma que eles têm, como nos derrubar. é espalhando a mentira, é usando instrumentos de massa, de comunicação de massa, para poder incutir na mente dos desavisados, o processo contra nós, ou usando instrumentos mais poderosos, que é o judiciário, etc., para a gente poder nos eliminar, nos tirar do jogo político, da disputa política, etc. Então, isso, é, é muito forte isso, porque, eu, estou dizendo isso, observando esse momento, tal, mas, que eu vivi na pele, e estou vivendo, né, e é um processo muito, forte, muito pesado contra nós. Entendeu? É, então, a única forma que tem como nos eliminar, é nesse processo da baixaria, da mentira, os mesmos métodos que eles sempre usaram isso. O pessoal mais antigo sabe, aqui, que foram os mesmos métodos, com outra justificativa, mas foram os métodos que anteciparam o golpe militar, que, em algumas áreas, algumas visões, e em algumas manifestações, através da mídia, através dos tais, dos articuladores políticos, esses que se escrevem aí, ele vem exatamente com este teor, e com este espírito que foi às vésperas do golpe militar de 64. Então, é uma coisa para a gente debater, é uma coisa para a gente processar, para a gente enfrentar esse tipo de, como nós já enfrentamos, né, mas temo, que é um momento como nós, aí eu linko, com o início da minha provocação aqui, de que a gente está muito ocupado, né, ou priorizamos as nossas tarefas, para o institucional, sem estar preparado para a organização popular, para a organização do movimento sindical, para processar isso, capaz, que é este, então, né, nós podemos ter a maioria no, no Senado Federal, a maioria na Câmara Federal, mas sem que tenha esta base organizativa, para a gente enfrentar esse tipo de pensamento, esse tipo de reação contra os avanços, que nós conquistamos no nosso país, né, não vou falar aqui, eu estou vendo aqui pelo material que o Arroio fez, de todas as, os dados, que nós construímos ao longo desses 12 anos, de governo, não tem comparação, não tem comparação, como diz o Lula, nós vamos enfrentar esta campanha, na comparação, entendeu, inclusive no combate à corrupção, entendeu, para a gente poder enfrentar e poder levantar a autoestima daqueles lutadores, daqueles que construíram isso, daqueles que nós conquistamos os avanços e as conquistas que nós fizemos no nosso país. Então, eu queria, pensei esse monte de, de coisas para provocar exatamente, e ter, eu sei que os companheiros da, o pessoal Abramo, estão preocupados com isso, mas, num momento como esse, que tem aqui um conjunto de companheiros, que atuam nessa área, atuam na militância, na organização, capaz de a gente, nos organizarmos, agora sim, tem que enfrentar a campanha, do jeito que ela está, nós temos condições de enfrentá-la, temos experiências de enfrentamento disso, e estamos preparados para isso, o nosso partido tem o que mostrar, as coligações que nós estamos construindo também tem o que mostrar, para enfrentar esse tipo de debate nestas eleições, mas é fundamental que o nosso partido, aprenda nesses momentos, para a gente processar, as nossas teses, para poder consolidar isso, num debate democrático, no nosso congresso, para poder armar o partido, mais ainda, o partido, os movimentos sociais, a esquerda brasileira, no sentido de dar continuidade, as conquistas, que nós já fizemos no nosso país, mas que ainda falta muito a fazer, para fazer deste país uma nação. Bom, e aí, tem algumas coisas já, que já são, já nos são caras, para processar estas questões, por exemplo, enfrentar no congresso nacional, a reforma política, não tem condições, não tem nenhuma forma de sobrevivência dos setores populares, dos setores de esquerdas, enfrentar no debate da democracia, as eleições neste país. não tem nenhuma condição, nós vamos entrando num processo de falência, capaz de, sem as mínimas condições, de enfrentar uma campanha no nível que está, e do preço que está, para processar, ocupar os espaços institucionais. o PT tem um projeto de ampliar a sua bancada de deputados federais e senadores, além de conquistar, manter o governo do país na nossa mão, mas, realmente, que diga aqui, que tem um candidato ao deputado federal, o Zé, e já é deputado, mas sabe como, há dificuldades, como construir a sua campanha, para poder assegurar a sua reeleição, ainda mais num Estado desse como o nosso, desse tamanho. Então, a questão da reforma política, ela é uma bandeira prioritária para os setores populares e democráticos, para o nosso partido, e para a esquerda brasileira. Eu acho que é um debate que deve ser processado aí. E a questão da mídia, a questão do papel da mídia no país e do seu enquadramento na própria Constituição brasileira, porque isso passa a ser um instrumento poderoso desta direita brasileira, para poder implementar sobre nós derrotas ou até golpes etc. Era isso que eu queria dizer e agradecer aí a compreensão de me liberarem, para me sair correndo. Obrigado. Obrigada, Paulo. Obrigada. Saudar a presença aqui do nosso deputado federal, deputado Zé Geraldo. Seja bem-vindo. Passar a palavra para o nosso diretor. Obrigado. Em primeiro lugar, gostaria de saudar os companheiros aqui da mesa, companheira Jô, representando o diretório do Partido dos Trabalhadores aqui no Pará. E aproveito também para agradecer todo o empenho seu e outros companheiros do diretório para organizar essa oficina. Saudar o companheiro Paulo Rocha, uma das lideranças fundamentais do Estado do Pará. E aproveito para desejar a ele muito sucesso nessa caminhada pelos meses que nos seguem. Cumprimentar os internautas que estejam nos acompanhando, porque essa oficina será transmitida pela internet, pelo portal da Fundação Perseu Abramo. Agradecer também ao professor Arroyo pela colaboração nesse estudo que será apresentado em seguida. Inclusive, o Arroyo tem uma colaboração talvez até maior do que os que trabalharam em outros estados, porque ele pegou o bonde já nem andando. O bonde já estava lá longe quando ele se dispôs a fazer o estudo e sendo apresentado ainda em tempo hábil para que nós possamos utilizá-lo. E saudar a todos vocês que estão presentes aqui no dia de hoje. E uma rápida explicação sobre a origem dessa oficina. Não sei se vocês se lembram, mas certamente alguns aqui do Pará estiveram num fórum nacional que realizamos em São Paulo no ano passado, que é para apresentar aos interessados acadêmicos, aos militantes do partido, o trabalho que a Fundação vinha realizando, os vários estudos e não apenas as publicações. A Fundação, durante muito tempo, foi muito reconhecida como geradora de várias publicações. Aliás, tem um livro sobre economia solidária do Arroio, o Lir faz pouco tempo. Parabéns, muito bom trabalho. E no sentido de fazer essa apresentação. Esse fórum foi bem sucedido e a partir dele surgiu a proposta de tentar superar um dos problemas que nós temos, que é a centralização estrutural da Fundação na cidade de São Paulo. e que é muito pouco para atender as necessidades de um país da dimensão do nosso e com todas as questões que temos que tratar, conforme o Paulo aqui registrou muito bem. A partir daí, decidimos organizar fóruns regionais. Então, houve vários, inclusive na região amazônica, o fórum regional realizou-se, em questão de dois meses, aproximadamente, na cidade de Manaus. Mas, para tentarmos ir além, existe também a possibilidade de organização de oficinas como essa. Um pouco mais restrito do ponto de vista temático dos temas a serem tratados, mas uma grande possibilidade de apresentar um debate fundamental, que é o debate do Estado. O Estado, que eu digo, Pará, Amazonas, Ceará, São Paulo, enfim. E esse debate, ele se constrói a partir de uma iniciativa também da Fundação, que vem desde o ano passado, que foi a mobilização de uma série de estudiosos em cada um desses estados, para produzir uma análise da situação do Estado, do ponto de vista econômico, demográfico, social, enfim, estrutural, políticas públicas, o funcionamento da máquina do Estado, enfim, uma série de avaliações. Agora, nós não queremos só... Esse é o primeiro estudo que, então, está sendo construído. Dos 27 estados, creio que nós vamos ter, são de 20 estudos. Alguns deles não foi possível a tempo de contratar quem se dispusesse a fazer esse trabalho. E também é um trabalho que tem uma certa orientação, definida pelo conjunto desses companheiros, e também pelo interesse do partido, da fundação, de definir um parâmetro que pudesse ser seguido em todos, para que nós tenhamos a possibilidade, inclusive, de comparar a evolução socioeconômica dos diferentes estados. A intenção nossa com isso é dar início a um banco de dados permanente sobre a realidade dos estados brasileiros. Então, que nós possamos atualizá-lo periodicamente, não sabemos ainda se uma vez por ano, ou a cada dois anos, mas de modo a gerar conhecimento fundamental para discutirmos as transformações que nós queremos em cada um deles. Uma coisa que eu tive a oportunidade de ler todos os trabalhos, isso fez parte de uma das tarefas, antes de me tornar diretor da fundação, e que eu continuei depois, porque quem coordenava inicialmente esse trabalho de parte da fundação era a companheira Fátima Cleide, aqui da região, ex-senadora pelo estado de Rondônia, e atualmente candidata a deputada federal por esse estado, portanto, com a licença dela, eu assumi a coordenação da parte final desse trabalho. Mas uma coisa que foi possível verificar, primeiro, que em todos os estados, houve avanços do ponto de vista social, porém, basicamente, a partir dos programas federais, Força Família e uma série de outras iniciativas. Nos estados, onde também coincidentemente atuaram governos progressistas, governos petistas, ou enfim, com, digamos, um viés democrático popular, a somatória das iniciativas dos estados com os programas federais, gerou resultados ainda melhores, que aponta para a importância dos governos estaduais, das políticas públicas locais, o enfoque regional, enfim, uma série de coisas que vocês vão ver, ou poderão debater daqui a pouco. Então, é muito importante a continuidade desse trabalho, a montagem desse banco de dados, publicações regulares dessa situação, e nós esperamos que, com isso, estejamos dando uma contribuição para, não somente para a inauguração de programas e governos, mas também para a efetivação desses programas, uma vez, existindo a possibilidade de eles serem levados à diante. Então, eu agradeço, em nome da Fundação Professor Abrão, a presença de todos vocês, a cooperação fundamental do Diretório Estadual, do Professor Arroyo, dos demais que contribuíram para a organização da sua oficina, e, sem maiores delongas, vamos ao próximo debate. Obrigado. Obrigada, Kels, obrigada, Paulo. Agora, o Professor Arroyo, vai dar a oportunidade aqui, apresentando a próxima mesa, junto com o nosso Secretário Estadual de Formação Política, Pastana, e o nosso deputado federal, Zé Geraldo, que acabou de chegar. Com você, Pastana. Com esta... Esta mesa, nós queremos, então, apresentar o estudo socioeconômico do Estado do Pará. Mas nós vamos pedir para o companheiro Zé Geraldo, fazer uma saudação, e depois a gente passa a palavra para o Professor Arroyo fazer essa exposição. Em seguida, nós vamos abrir para o debate. Que é vencedor da plenária. Boa tarde a todos e a todas. Prazer imenso poder estar nesta tarde, mesmo que talvez sem poder aproveitar todo o potencial do encontro, mas só em saber que nós estamos com a Fundação P.C. O Abramo, com toda essa capacidade, nos ajudar... que muita coisa que pudemos fazer sozinhos aqui no Pará. O problema... os ruídos que sempre acontecem, né? Não é fácil você ter um sistema de som tão eficiente, né? Melhorou, né? Porque, na verdade, nós precisamos realmente ter uma radiografia melhor de cada região, mas dentro das próprias regiões de cada Estado. Porque mesmo quando o governo vai formular, planejar os programas, precisa ser levada em consideração essas diferenças. Eu sempre cito como exemplo a questão da reforma agrária no Brasil, que patinou muito no nosso governo Lula-Dilma. Parte avançou, programas como o Pronaf, Luz para Todos, mas a questão da terra em si, nós não conseguimos avançar. E o Pará tem esta realidade diferente do Amazonas, de Rondônia, do Amapá, do Acre, de Boa Vista, Roraima. Se tem uma ideia, nós temos hoje 25% dos assentamentos de reforma agrária do Brasil. Aí, quando há uma formulação de um programa de máquinas para municípios de até 50 mil habitantes, e quem formula de uma certa forma está assessorando a presidenta Dilma, está assessorando o próprio Ministério da Fazenda, em dizer que isso está resolvendo o problema da reforma agrária, está resolvendo a trafegabilidade rural. Não resolve o problema do Pará. Por quê? Porque este programa é fantástico, mas para municípios com até 50 mil habitantes que não têm renda própria para comprar duas, três máquinas em um mandato, dois mandatos, três mandatos de um prefeito. A diferença é que enquanto o município do Pará que tem 50 mil habitantes e tem 20 projetos de reforma agrária, recebe três máquinas, o município de Santa Catarina, do Espírito Santo e São Paulo, tem 3, 4 mil habitantes que não têm nenhum pré-reforma agrária, recebe as três máquinas. Então, ele não é um programa para resolver os assentamentos de reforma agrária. Mas, muito pior, quem formulou esqueceu de pensar que o município, então, que tem 52, 60, 70, 80 mil e que tem o maior número de assentamentos, esse não recebeu nenhuma. Como é o caso do Pará, Tupiranga, Novo Repartimento, São Fés do Xingu, Marabá e etc. estão chorando porque não receberam nenhuma e tem o maior número de assentamento. Então, como é que nós podemos debater com a fundação e como que esse debate pode chegar nos formuladores da Polícia Nacional? Nós ficamos três, quatro anos discutindo se podia ou não fazer casa de madeira na Amazônia. mas que dificuldade de compreensão essa? Agora, semana passada que saiu uma portaria para permitir construir casa de madeira. Aí nós estamos com uma resex com 95% de floresta e nós estamos com um programa PDHE e não começa uma casa, meu amigo. Aí o deputado Zé Geraldo vai ter que chegar lá para fazer campanha para a sua reeleição, para o presidente Adilma, para o nosso projeto, porque o projeto anterior era predatório e o nosso projeto que é o correto ambientalmente e a verdade que era predatório, mas o nosso correto tem muita dificuldade de ir para a prática. E aí eu podia citar outros exemplos, mas eu estou falando deste. Então, está muito correto quando a gente começa também analisar, estudar, debater estado por estado, porque o Pará tem muita diferença do Amazonas, mas de todas as formas. Aliás, o Amazonas se dizia assim, o ambientalmente melhor do que o Pará, porque não devastou-se a floresta, que é a Zona Franca de Manaus, mas ele queimava até outro dia um milhão de litros de óleo diesel por dia, energia suja, cara e não renovada. E por que não queima mais? Porque a nossa energia de Tucuruí chegou lá. Só a linha de transmissão custou mais de 4 bilhões. Mas o pessoal que estão lá, então, na Rezex, que estão vendo aquele leão passar por cima e que vai fazer a Zona Franca de Manaus funcionar com essa energia, estão reclamando porque o Luiz para Todos não chegou, porque as alternativas para as comunidades isoladas ainda não estão bem formuladas, levar energia solar ou a outras fontes. Então, nós aqui no Pará estamos, e isso tem reflexo, agora, no nosso processo eleitoral. Muito embora, que aqui no Pará nós sabemos que a presidenta Dilma vai ganhar as eleições. Aliás, nós ganhamos com Lula na primeira eleição, na segunda e a Dilma ganhou também. Algumas regiões, mas esta eleição aponta para que nós possamos ganhar com mais facilidade no Pará do que nas eleições anteriores. Então, também, há um reconhecimento das políticas que foram formuladas e que já estão sendo colocadas em prazo com mais médicos. Não só o programa, as pessoas estão elogiando muito a qualidade da prestação de serviço dos médicos que chegaram para trabalhar lá na ponta. Diferencial da forma do atendimento dos médicos cubanos. Então, o programa Mais Médio no Pará é fantástico, vai dar muitos rendimentos também eleitorais para nós, mas muito mais do que isso, o rendimento de atender o nosso povo lá no interior do Estado. Então, nós vamos fazer um grande debate agora nesse processo eleitoral e aqui no Pará não sei se nós teremos condições nessa eleição de fazer um debate tão profundo de um projeto de mudanças dado a conjuntura, a formatação de forças políticas que nós vamos enfrentar as eleições. Mas, de qualquer forma, não tem mais como aqui no Estado, o governo do Estado não se comprometer também com algumas políticas. Exemplo, para terminar, o ensino médio do Pará, que é um dos piores do Brasil e não é responsabilizado do governo federal. Ele está exatamente na condução do governo estadual. Então, a trafegabilidade rural não é só o governo federal, muito mais do governo do Estado. Então, se qualquer candidato que não tiver coragem de propor programas, citei só dois exemplos, esse candidato também acaba não convencendo muito. E é um prejuízo em um momento eleitoral, a gente não apresentar proposta no nosso plano de governo para a gente poder aprofundar o debate sobre esses gargalos que atrapalham muito a vida do nosso povo, principalmente pelo interior do nosso Estado. Era isso. Muito obrigado. Obrigado, companheiro José Geraldo. Nós vamos então passar agora para a exposição do nosso companheiro e professor João Cláudio Tupinambarro. Arroio. Todos devem estar lembrados da contribuição que o Arroio já nos deu na direção mesmo do nosso Partido dos Trabalhadores. Hoje, ele é mestre em economia, é professor na universidade e ele fez esse estudo que vai ser apresentado aqui e depois nós gostaríamos também de ouvir as pessoas que estão aqui presentes no sentido seja de debater, seja de contribuir, ampliando inclusive, porque ele não vai poder abordar todos os temas, com certeza, vai ser mais centrado na questão da economia, na questão social e de qualquer maneira, a gente quer ouvir com muita atenção o nosso professor Arrui. Obrigado, Geraldo. Obrigado a todos pela presença. A ideia aqui hoje é da gente materializar um momento de um processo que o Keld já descreveu, que é o trabalho da fundação, que é o trabalho sistêmico, nacional, mas ao mesmo tempo dando foco específico em cada unidade da federação. Isso é inédito, a fundação está de parabéns e acho que já começa a surgir um segundo produto muito importante, que é, inclusive, queria fazer um parêntese rápido, que veja só, nós precisamos cada vez mais entender que a política faz parte do desenvolvimento, a maneira de fazer política também é relativa ao desenvolvimento. E um salto que a gente está dando é admitir que nós temos problemas a superar, que nós temos desafios a enfrentar. Então, nós precisamos enfrentar esses desafios sabendo que tem um papel coordenador da política, mas, como o próprio Paulo Rocha colocou, como o Zé acabou de colocar, nós temos aqui dois ex-prefeitos, o próprio Geraldo de Belterra, o Luiz Lopes de Abaitetuba, tem uma experiência viva, vários trabalhadores como assessores e municípios, secretários, que estão aqui. E sabem que o ganho político, ele vem da competência técnica na execução da política pública. É como o Zé colocou aqui, se o médico não for bom na ponta, politicamente o programa se desgasta. Se o professor não for bom na ponta, a política de educação também. Então, entender essa relação é fundamental. Então, a fundação, percebeu, o Abramo, está dando uma oportunidade para a gente refletir e avançar nessa percepção que os nossos governos, fazer política estando no governo, exija uma compreensão do papel da técnica, da competência técnica, da capacidade de resolver problema efetivamente que isso tem para a política. Então, a política, fazer política, tem que ter conexão com esse outro desafio. Então, eu acho que esse debate é muito interessante para a gente ver que não há exclusão entre uma coisa e outra e a gente precisa, então, avançar nessa articulação entre política e técnica para a gente ter saldos que não sejam só saldos eleitorais, mas sejam sobretudo saldos políticos, de projeto de sociedade. Então, a gente queria começar dizendo que esse trabalho, ele, obviamente, como já foi mencionado, teve algumas limitações e uma limitação técnica é que até o nosso levantamento, todos os dados, a maioria dos dados técnicos consolidados, a maioria se encerra em 2010. E se é muito bom para fazer a comparação com o período dos tucanos a nível federal, aqui no Estado ainda não é suficiente, porque 2010 foi o último ano da Ana Júlia. Então, sempre que deu alguma projeção, nós aproveitamos a projeção de 2011, 2012. Muito pouca coisa de 2014, mas o orçamento público, a gente já pegou de 2014. Então, já dá para fazer alguns trabalhos, agora, mais recentemente, é que por conta inclusive da disputa, começam a sair alguns trabalhos já pegando 2011, 2012. Porque, para fazer essa projeção, a gente teria que mergulhar em microdados, quem é do ramo sabe, aí a gente não teria tempo hábil para oferecer um produto razoável. Então, nós trabalhamos com o que já estava consolidado, mas vocês vão ver, é bastante eloquente da situação do Estado, do desafio que permanece e dos pontos em que agravou negativamente a realidade do Estado do Pará. Então, a gente quer apresentar dados, mas dentro de um arcabouço. Então, primeiro, de um arcabouço analítico. Então, primeiro, dizer o seguinte, olha, de que ponto de vista, de que aprendizado nós vamos fazer a crítica a esses dados. Então, o ponto de vista do que nós aprendemos com a nossa própria história. Então, Keld, esse aqui é o cabana, um quadro símbolo do movimento da cabanagem, e que o nosso aprendizado foi exatamente a partir desse símbolo, da tentativa de constituição de um projeto local de desenvolvimento. Então, nós aprendemos que, primeiro, não é suficiente você pensar a economia só a partir do extrativismo, e de um extrativismo baseado na lógica externa, um extrativismo subordinado, tendo a sua soberania subordinada. Então, essa é a primeira lição que os nossos políticos precisam entender, que, inclusive, desde a colonização até hoje, ainda sofreu poucos abalos essa estrutura. Segundo, ainda hoje nós vemos ser proposto projetos que, em geral, são de monocultura e voltados para a demanda externa. Então, o símbolo maior foi a borracha, mas se você pegar agora mais recentemente, inclusive o DND, etc., ainda tem problemas para a gente refletir. e na adequação ambiental dos empreendimentos, baixa formação buta de capital, quer dizer, o auge da formação de capital, de deixar riqueza na terra, foi a época da borracha. Teatro da paz, uma estrutura, uma infraestrutura mínima, porque Belém era pensado como capital de país. Fora isso, ciclo do ouro, ciclo do gado, ciclo do ferro, vem deixando muito pouco capital bruto internalizado na região. Então, também temos que aprender essa lição. E, por fim, a inadequação desses projetos ao potencial cultural do nosso trabalho. Ora, o único fator de produção que gera valor, que gera riqueza, é o trabalho humano, porque é o que transforma. É o único. Então, sempre que eu puder aproveitar o que a formação de trabalho, o meu potencial, meu capital trabalho, já tem para produzir, o que eu puder aproveitar para ele produzir, é ganho. Entendeu? Então, quando eu tenho que pegar a minha força de trabalho e ter ainda que capacitar, treinar, para fazer, para entrar num modo de produção, para entrar numa indústria que ele não conhece, tudo isso é investimento enorme, com retorno que se dilui do tempo. Então, se eu puder aproveitar, por exemplo, dar um exemplo só para vocês visualizarem. Toda comunidade sabe fazer farinha de mandioca, não é verdade? Provavelmente, 90% de quem está nos municípios médio e pequenos tem alguma relação direta com a produção de farinha. Se for falar de consumo, é 100% da população. mas de produção, pelo menos 90% de quem está nos pequenos e médios municípios tem relação com a produção da farinha. Nós não temos política no Estado para a produção de farinha e dos outros subprodutos da mandioca, o tucufia, maniva, etc. Nós temos 500 anos, passou por todo tipo de governo, nós não temos uma política para isso. Na entre safra, quem conhece aí, de onde vem a farinha na entre safra? Vem de Santa Catarina, Paraná, que é o maior produtor nacional de farinha, embora não seja o maior produtor de mandioca. O maior produtor de mandioca é o Pará, mas o maior produtor de farinha é o Paraná. Vocês estão entendendo o descompasso? Então, se eu aproveito, porque todo caboclo sabe fazer farinha, eu não preciso fazer curso do Sebrae para ensinar a fazer farinha. Então, essa inadequação é a que nós estamos nos referindo. Que existe, claro, muita coisa a aprender, muita coisa a fazer, mas também tem muita coisa que eu já posso aproveitar a partir da cultura de trabalho que nós temos e que nada é aproveitado. Muito pelo contrário, é reduzido e simbolizado como atraso. e o que leva a fazer com que haja o divórcio entre riqueza e qualidade de vida. Então, nós precisamos, então, estabelecer alguns parâmetros que a gente vai fazer isso. Primeiro, nós temos que pensar o modelo de desenvolvimento como um ato de soberania política. Soberania política não significa autismo político. soberania política não significa que você não vai escutar ninguém, que você não vai falar com ninguém, que você vai decidir sozinho, não. Nós temos que discutir, temos que... Nós somos interdependentes do resto do mundo, mas, tendo consciência do diálogo e não abrindo mão da sua parte sobre a decisão. Então, o Pará ainda carece de retomar a sua soberania política sobre o seu território, sobre o seu desenvolvimento. nós somos de uma economia que aporte no alto valor agregado. Nós precisamos fazer ciência, pesquisa. Todo mundo faz pesquisa na Amazônia, menos as instituições paraenses. Diversidade produtiva, nós não podemos aceitar mais só a lógica de poucas monoculturas ou monoproduto. empreendimentos com sustentabilidade ambiental, intensificação da formação bruta de capital local, potencialização cultural do trabalho e o desenvolvimento econômico como melhoria da qualidade de vida. Então, nós precisamos cada vez mais adotar como indicador de desenvolvimento econômico os indicadores de qualidade de vida. Então, esses são os parâmetros a partir dos quais nós vamos apresentar os dados. Então, primeiro, todo mundo já conhece, mas é sempre bom colocar que o Pará possui já uma escala econômica importante. Nós somos o 13º PIB do país e crescendo acima da média nacional. Depois, nós vamos fazer uma crítica ao modelo, mas, independente disso, essa é a realidade. Até de 2010 a 2013, 400 mil novos empregos formais gerados. Os investimentos previstos entre 2012 e 2016 giram na ordem de 130 bilhões de reais com empreendimentos em cadeias de produção global. Então, significa que o Pará é uma unidade geopolítica, geoeconômica de interesse mundial. Então, nós não somos pouca coisa. Nós estamos num centro de interesse global para o desenvolvimento da economia mundial. Então, é importante que nós daqui tenhamos essa consciência para a gente se dar o respeito e para a gente se dar o valor que, de fato, nós temos. O Pará, também, são 1 milhão, 248 mil quilômetros quadrados. Nós somos maior que a Colômbia, maior que a Bolívia, ou maior que a Espanha, Noruega e o Japão estão juntos. Só para ter uma ideia do potencial do território que nós temos na mão. Uma população de quase 8 milhões, 77% fora da região metropolitana. Na região metropolitana, nós temos 23%. Então, é um Estado, também, que tem algum equilíbrio na sua distribuição. Diferente, como foi colocado o período do Amazonas, 80% está indo em torno de Manaus. 144 municípios, uma densidade demográfica de 6,34 habitantes por quilômetro quadrado, um grau de urbanização já próximo de 70%, e um PIB per capita estimado em 2010 de 10.259 reais. Somos uma das maiores potências minerais do planeta. Também, não vou perder muito tempo aqui, porque todo mundo já conhece. É um setor que produz 35% do saldo brasileiro no setor mineral. É a economia mineral do Pará. No entanto, os benefícios econômicos que deveriam vir daí, vem muito pouco e fica muito pouco no Estado. E nós, com essa responsabilidade de suportar 35% do saldo de exportação mineral do Brasil. Produção mineral, 80% do valor exportado pelo Estado e representa 35% do Estado, do PIB, do PIB estadual. e com investimentos previstos aí na Serra Sul, que isso é quatro vezes maior do que a Serra de Carajás, na ordem de 230 milhões de toneladas ano, o que aí sim vai fazer do Pará o maior produtor de ferro do planeta. Mas nós também temos uma potência importante no campo, maior produtor de palma, dendê, açaí, cupuaçu, mandioca, pimenta do reino e pecuária bubalina. Segundo maior produtor em cacau, coco, abacaxi, uma produção crescente de soja, milho. Primeiro na pesca extrativa, mas nem aquicultura, já cai para segundo. Rebanho bovino de 20 milhões, se não me engano, é o quarto ou o quinto do Brasil. mas o primeiro em cabeças de búfalo são 500 mil. Já com os principais frigoríficos aqui no Estado, já apontando a importância que o Estado tem para o negócio gado no Brasil. Mas nós temos um contraponto que é questionável. Somos o maior exportador de gado vivo, de bom em pé. Quer dizer, aí mostra uma contradição. Apesar de haver uma certa verticalização, nós ainda somos, ainda exportamos muito boi em pé, quer dizer, matéria bruta, principalmente para a Venezuela e para o Líbano. A exportação florestal, mas quando se fala florestal aqui, na verdade, é madeireira. O grosso da exportação madeireira voltou a ter um certo acréscimo de valor agregado, mas ainda muito tímido. E, como eu disse, sempre que falam em política florestal, na verdade, está se falando em política madeireira, porque não tem política para os outros produtos florestais. Mas, de qualquer maneira, essa magnitude é importante destacar porque é um potencial. Depende do rumo que você vai dar para a economia madeireira ou mais amplamente florestal. Nesse estudo, me chamou a atenção essa realidade aqui. O varejo e serviço, comércio e serviço, é 52% do PIB e quase ninguém fala. Quando se fala do parar, é ferro, minério e agronegócio. Ninguém fala de comércio e serviço. Comércio e serviço 52% do PIB. Claro que a economia, todos os vasos são comunicantes. A indústria abastece o comércio, obviamente, a agricultura, etc. São importantes. Mas, isso aqui revela um outro potencial econômico que eu queria chamar a atenção de duas coisas. Primeiro, o volume. 52% do PIB. Segundo, a capilaridade. Porque, embora, quando vá se falar disso, vá se falar de shoppings, vá se falar de grandes centros comerciais, esses 52% não é só tributo de shopping. É dessa capilaridade gigantesca que o comércio tem. Então, se você andar para o Belém, você vai ver inúmeros centros comerciais surgindo nos bairros com pujança, com força. se você for para os interiores da mesma forma, nós já somos 8 milhões de pessoas com uma potência de consumo, inclusive em sinergia com as políticas nacionais, que já exige políticas no setor que nós também não temos. Nós não temos política para a demanda interna, nós não temos política para o consumo, nós não temos política para o comércio e para o serviço. Outra coisa que chamou atenção nesse nosso trabalho, a maturidade das unidades empresariais. Nós temos as empresas mais modernas do mundo atuando aqui no Pará. Esse é o ranking das que tem capital legalmente paraense. Mas, se você for ver e quando vocês pegarem o texto do trabalho que nós colocamos, tem trechos que nós destacamos a origem das empresas. Então, empresa sueca, norueguesa, canadense, americana, várias, japonesa, chinesa, o Pará, talvez seja um dos estados mais globalizados do Brasil. E nós mesmo daqui não temos consciência disso. O que é bom, é bom, porque nós podemos estabelecer intercâmbio com o que tem de mais moderno em empreendedorismo no planeta, mas nós temos que ter soberania para fazer esse diálogo. Nós precisamos conhecer e dizer o que nós queremos disso. Se pegar só as paraenses, olha só, você tem banco na cabeceira e aqui eu destaquei os três grupos locais que são responsáveis pela economia do comércio e serviço que nos oferece 52% do PIB. então, esses 52% do PIB está aqui, mas você não escuta falar. O que você escuta falar da Vale do Rio Doce, né? Vale do Rio Doce, Petrobras e tal e tal. Você não escuta falar isso aqui como liderança produtiva no Estado. Então, é preciso mudar o olhar, é preciso equilibrar, porque também não é, não podemos cair no outro extremo de só olhar para o setor e serviço e não olhar e não perceber com a força enorme que tem o minério e o agronegócio. Então, se a gente observar e fizer uma análise dos investimentos, daqueles 130 bilhões previsto de investimento para o Pará até 2016, a maior parte, a grande maior parte é para exploração mineral ou para grandes obras de infraestrutura. então, veja, quem escolheu? Essa infraestrutura é a serviço de que modelo econômico? De que setores? Para quem? Então, você observa que o que está pensado de maneira forte, importante, com magnitude de grande monta, são investimentos que vão num tipo de modelo de desenvolvimento econômico que não tem dialogado com a nossa realidade. Então, à medida em que a gente for aprofundando o estudo e buscando indícios de haver algum diálogo, alguma, não contraposição, mas alguma força de equilíbrio entre esses investimentos, a gente encontra uma ausência total. Uma ausência total. Então, nós concluímos isso, nós temos, nós estamos, o Pará está submetido a um modelo muito forte de desenvolvimento econômico, que está refletido aqui. Agora, esses investimentos aqui, pessoal, esses 130 bilhões, não foram decididos, não foram negociados aqui, com lideranças daqui. Acho que o depoimento do Zé, inclusive, reforça essa realidade. E vai dar suporte a atividades econômicas que também dialogam um pouco com potenciais que a região tem. Que, se são válidos fazer, deixa no vazio toda uma outra potencialidade que o Estado tem para desenvolver e que não consegue se converter em políticas econômicas. Então, se é positivo esse investimento, que vai gerar infraestrutura importante, ninguém está querendo jogar isso aqui no lixo, ninguém está querendo dizer para não vir esse investimento, não vem, só está faltando investimento para outras atividades, que talvez seja o nosso dever de casa, inclusive, para recuperar nossa soberania e desenvolver um projeto de desenvolvimento do Estado. E aí, eu já volto para aquele parêntese de que a maneira como a gente faz política também precisa desenvolver. também é preciso fazer um trabalho político para criar uma vontade política de desenvolvimento que ultrapasse quatro anos de mandato, que se estabeleça um debate que não é por causa de uma eleição, nós precisamos de um debate de desenvolvimento que ultrapasse esses marcos essas fronteiras, nós precisamos ter um debate que construa consensos na sociedade paraense. conheci, todo mundo comenta a diferença que tem da nossa capacidade como região amazônica de conseguir espaço do orçamento federal em relação ao Nordeste, por exemplo. Quer dizer, a articulação da bancada federal no Nordeste, mesmo com as mesmas disputas partidárias, com as mesmas diferenças, elas são feitas de tal forma que permite ter consenso em torno de alguns projetos que eles vão lá e conseguem colocar no orçamento federal. A bancada da Amazônia não consegue, a bancada do Pará não consegue. Então, fazer política é um item do desenvolvimento. A maneira como a gente faz política também precisa se desenvolver. Chama atenção aqui de dois elementos aqui primeiro, depois vamos no terceiro lá. A evolução do PIB e a composição do PIB. Então, a gente vive agora, comércio e serviço com 52, indústria 41, 35, mineração, agropecuária que se fala tanto, 6,6%. Beleza, importante, não podemos abrir mão, mas é 6,6%. Então, a gente tem que botar um espingo no exijo. Existem outras potências. E a evolução do PIB também acima da da média nacional. Puxa lá mais um quadro. Agora, olha só que coisa. A produção de divisas, quer dizer, o saldo na balança comercial do Estado entre aquilo que a gente exporta e aquilo que a gente importa. Olha o saldo. Um saldo elevadíssimo. nós exportamos, por exemplo, em 2013, 15 bilhões e importamos 1,2 bilhão. O que que isso revela? Eu estou pegando aqui o que foi importado, obviamente. Mas isso aqui revela a total, o total alijamento da matriz de demanda interna. Nós não trabalhamos, nós não visualizamos a demanda interna. Entendeu? A nossa demanda interna é reprimida. A gente gera uma riqueza, um saldo que não se converte em qualidade de vida. Porque uma dimensão importante da qualidade de vida é consumo, pessoal. E não é só consumo de roupa, não, é de escola, é educação, é saúde. Entendeu? É, de qualidade e para ter alimentação de qualidade, de produção de qualidade, tenho que importar máquina, tenho que importar mecanização e eu não importo. Então, eu exporto, por quê? Porque eu exporto produto in natura, de baixo valor agregado, e não precisa importar equipamento, computador, não importa nada. E nem melhora a qualidade de vida. Então, nós temos um saldo no Brasil que permitiria, se a gente tivesse soberania política, estabelecer negociações para fazer com que o Estado pudesse contribuir ainda mais para o Brasil, na medida em que a gente tivesse um desenvolvimento mais equilibrado. Então, esse é um dado estimado aqui até 2013, portanto, atual, que permite que a gente reflita sobre esse modelo de desenvolvimento e mostrando que, nesses últimos anos, esse modelo, ele se enraizou. Então, no próprio governo já tem esse modelo de apartação entre desenvolvimento e qualidade de vida, ele se aprofundou e se acirrou. Nós vamos ver isso aqui também no orçamento público projetado para 2014. Então, no orçamento público projetado para 2014, pode puxar aqui até o... Isso aí. Isso. Tá? Então, olha só, nós temos um total de 19, tá? Nove são repasses, 10 milhões são receita tributária e... Bom, a despesa com o pessoal, vejam aqui que o inativo e ativo estão bem parelhos, isso aqui é um problema, né? Mas, qual é a questão? E veja, esse aqui foi o orçamento feito pelo governo do Estado, tá? Isso aqui, essa informação foi dada pelo governo do Estado. Então, na melhor das hipóteses, nós teríamos de recurso próprio, fora captação de dinheiro externo, 10% de potência para investimento, né? O que já é um limitante. Mas, faz 10%, que significa mais ou menos 2 bilhões, né? Se calcula que tem a capacidade de captar mais 2 bilhões, né? No ano, inclusive, já aprovado pela Assembleia Legislativa, né? A autorização para se fazer mais 2 bilhões de dívida. mais eu tenho que pagar pelo menos 1,5 bilhão de endividamentos anteriores. Claro que isso é parcelado, você pode negociar, mas isso reduz a capacidade do Estado de investir. Então, veja, quando tem um recurso limitado, maior clareza eu tenho que ter da estratégia de investimento. e quando você observa o investimento no Pará, é infraestrutura espalhado, quer dizer, é uma infraestrutura não casada com uma estratégia produtiva, mas casada com a demanda política. Ou seja, é um investimento que não potencializa crescimento econômico, desenvolvimento, etc. Então, esse quadro do Tesouro é mais ou menos o que a gente vai enfrentar em 2015, que se depender do nosso trabalho nós vamos estar governando o Estado ano que vem. E esse é o quadro, é a estrutura do quadro. Como é que reverte isso? Vamos ter que discutir prioridade e focar. Nós não podemos ficar batendo espalhado. Nós temos que bater, não podemos responder com infraestrutura, a demanda política, sem estar articulado, sem estar articulado com estratégia de desenvolvimento econômico. Pegando a distribuição por setor, você vê aqui, quase 50%, dá 48% pessoal e encargo. Investimento 10%, quase todinho em infraestrutura, estrada, equipamentos, assim. Detalhe, aqui, aqui é o investimento próprio em assistência social. Aqui é a educação, aqui é a assistência, aqui é a saúde. Olha a assistência. Depois vocês vão ver o porquê disso. Mas, esse modelo aqui, de minimizar assistência, mostra incompreensão da relação entre assistência e economia e a lógica de reduzir os gastos sociais no governo. Tem estudos, inclusive, foram publicados agora, domingo, no Diário do Pará, que mostra a trajetória descendente do investimento em saúde no Pará. Saúde, volta lá. Saúde está aqui. Não, aqui é investimento. Ah, então anota aí, porque é preto e branco, né? É. Não, aqui é investimento, amortização de dívida, repasse para o legislativo, repasse para o judiciário, educação, assistência, é essa, esse filete aqui, e saúde. Tá? Saneamento também, esse outro filete, menor ainda. Tá? Então, é, ok? Hã? Repasse para o judiciário. É, é que no trabalho que está escrito, está esse detalhe, tá? Mas só para ter uma ideia do tamanho, está aqui, ó, repasse para o judiciário. Olha, é importante, é muito maior que para assistência, é muito maior que, muito maior que, maior que para o legislativo. Exatamente, maior do que para o legislativo, para o judiciário. Tá? Por quê? Né? Muito bem. É, mas é a segurança deles. Né? Né? Vamos lá. Próximo. Então, olha só, é um governo, agora, pegando o governo como ele está estruturado hoje. São 79 órgãos públicos, então, a nível federal, tem todo o discurso da, de muitos ministérios, muitos cargos, etc. Né? Aqui são 79 órgãos, sendo 40 administrações direta, 18 autarquias, 10 fundações, 3 empresas públicas e 8 sociedades de economia mista. Na Casa Civil, isso é uma, é um dado que a gente não checou, eu tenho que confessar, isso foi apresentado pelo José Carlos Lima, tá? Que foi de lá, então ele conhece, 500 assessores especiais só na Casa Civil. Né? Aumentou de novo, porque tinha diminuído, até onde eu conhecia. Eu também passei por lá por pé. Tá? Um fato, o fato mais estranho é o que acontece na política agrícola, né? Então, você tem a Secretaria de Agricultura e você tem EMAER, EMATER, SEASA, Depará e Terpa e o Pará Rural, todos com autonomia administrativa e financeira. Né? Então, você tem um quadro com muita dificuldade de coordenação em um setor, que é o setor agrícola e agrário. Né? Então, esse é o quadro, é, parte dele, nós também temos que refletir sobre nossas contribuições, mas, esse é um quadro que mostra a dispersão de recursos. Né? E a falta de estratégia que coordene esses recursos. Né? Além dessa dispersão, a gente ainda tem as supersecretarias, né? Tem a Secretaria de Produção que deveria articular esse setor com outros, com a indústria, com outros aí. Né? Então, tem a Secretaria de Produção, não é isso, Zé? Então, nós temos uma engenharia de gestão também bastante complexa que tem apontado para uma certa dispersão. Bom, educação tem uma, um vastíssimo elenco de dados, tá? Então, só pensei alguns que eu acho que são muito eloquentes e que mostram um pouco o descompasso do Estado do Pará com o que acontece a nível nacional. nacional. Então, por exemplo, o Pará dos 27 é o vigésimo primeiro com alunos matriculados em escolas de tempo integral no ensino médio, que é uma tendência que foi criada a nível nacional. Ou seja, o Pará não está acompanhando a política nacional que tem sido importante e tem ficado abaixo de, olha, Amazonas, sexto lugar, Rondônia, décimo sexto, Tocantins, décimo sétimo. Então, o Pará está fora da tendência que é você estruturar, fazer o papel do Estado se focar no ensino médio e na escola de tempo integral. Então, só é um exemplo. Tem outros dados no trabalho que a gente descreve melhor isso. Saúde. Também os dados são aos milhares, mas já existe a constatação de relatório recente, agora de 2013, que o Pará tem um dos piores índices de desenvolvimento do Sistema Único de Saúde, o IDSUS. em 2013, esse dado é recente, nós temos pouco mais de dois leitos para cada mil habitantes. A OMS, ela sugere de dois e meio a três para cada mil habitantes, dependendo do ambiente. não é? Então, no ambiente em que a morbidade, quer dizer, a incidência de doenças é menor, eu posso ter dois e meio. Mas, onde o ambiente é uma morbidade alta, como o nosso, no mínimo, três leitos a cada mil habitantes. E o Pará está com dois leitos por mil habitantes. não é? Então, isso mostra também um descompasso importante na referência internacional. Segurança. Acho que vai aparecer umas setinhas aí. Então, foi muito. Isso. A quarta maior taxa de homicídio, não é? Só perdemos para Alagoas, Espírito Santo e Paraíba. São 3.078 homicídios em 2013, 2011. É, isso é um registrado. Então, você ainda tem uma situação caótica de descontrole no item da segurança que nós estamos pegando aqui, que é o homicídio. Mas, se você for ver para os vários outros, é assim, alarmante. Assistência social. Então, qual é a conclusão? Pode, tem mais um quadro aqui. Então, olha, a comparação entre o Brasil e o Pará com relação à concentração de renda. No Brasil, os 20% mais pobres concentram 2,5% da renda. No Pará, eles ficam só com 1,75%. Enquanto que os 10% mais ricos e no Brasil concentram 48% da renda, no Pará concentram 50%. Quer dizer, o Brasil, que já é um dos campeões mundiais de concentração, o Pará ainda concentra ainda mais renda. Então, do aumento, no aumento de distribuição de renda que o Brasil já confere, o Pará puxa para trás. Então, mais uma área que o Pará rema está contra a tendência nacional. Se você for pegar o índice de desenvolvimento humano municipal e comparar com a média do Brasil, o Pará perde longevidade, que é saúde, educação, alfabetização. Está certo? Então, de novo, remando contra a média nacional. se você for pegar a questão da violência, considerando mortalidade, população jovem e não jovem, então, a gente pode concluir isso aqui. O Pará é uma sociedade desigual com poucas oportunidades e violenta particularmente para os jovens. Então, esse é o quadro que tem que se pensar uma estratégia de assistência social. E aí, eu quis chamar a atenção de como está pensado a política nacional de assistência para mostrar como o Pará não dialoga com isso. E como é que ele vai dialogar com essa estrutura com aquele investimento próprio que a gente viu, aquele filetinho lá. Então, olha, tem um ingresso na política que é o cadastro único. A partir daqui, existem outras. as principais políticas são Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Melhor e o Luz para Todos, que são políticas que promovem impacto imediato na condição de vida do cidadão. Imediato, curtíssimo prazo. A partir daqui, tem um elenco, pode puxar mais um? Um elenco de políticas que são sistêmicas, que já são mais, por exemplo, a política de correção do salário mínimo, na política macroeconômica, e que já vem corrigindo o salário mínimo acima da inflação há 12 anos. Há quase 10 anos. Já são cento e poucos por cento em cima da inflação do período. O salário mínimo já foi corrigido. Mais de 300 dólares, começou a ir a menos de 100. Então, isso mostra uma correção sistêmica na distribuição de renda. É um componente, não é tudo, mas é um componente importantíssimo. Além da questão da renda, há universalização de direitos. Então, o que muita gente não entende, onde se encaixa nessa estratégica a política de cotas, o controle sobre a educação, sobre a saúde. Então, as pessoas começam a ter um impacto no seu cotidiano, porque isso aqui muda o cotidiano das pessoas. hoje. Eu estou com um projeto em quilombos, um projeto apoiado por o Unicef lá em Camentar, e o impacto é, você tem ribeirinho hoje com casa de alvenaria. Cada vez mais, você passa na beira do rio e aquelas palafitas agora, que até são de madeira, mas de dois antares, e outras são de alvenaria. Então, essa qualidade está impactando. E, num outro patamar estratégico, além dessas políticas, nós temos um leque de políticas de promoção de capital social através da educação, fundamental para a absorção da renda. Porque não basta só botar dinheiro na mão da pessoa, ela tem que ter capacidade de transformar aquele recurso em qualidade de vida, e isso é a educação que dá. Então, nós temos aqui combinação do Pronatec, ProUni, Fies, ciência sem fronteira, que já tem mais de 60 mil alunos estudando fora do país, para se qualificar em alto nível. Então, esse conjunto é que vai permitir a gente acessar mais um patamar dessa estratégia, que é fazer dessa população um agente ativo na política nacional de emprego, de geração de emprego, trabalho, negócio, através da política industrial, da construção civil, pesquisa, inovação. Então, o processo de inclusão e de assistência, ele é um processo eminentemente econômico. Isso eu fiz questão de fazer esse relato aqui, porque a política no Pará vai na contramão, não considera, continua dando a ideia de que a assistência social não desenvolve, que a assistência social, como a gente vê no Facebook, que Bolsa Família é para pagar preguiçoso, pagar gente que não quer trabalhar, não vou dizer que não tenha nenhum, mas não é a regra, não é a média, e nem tem sido a resposta dos números. Os números estão mostrando que essa população tem ganhado em qualidade de vida e ingressado em políticas estruturantes. É, o círculo virtuoso, exatamente. Próxima, Joaquim. Então, olha aqui, pode, tem duas setinhas aí. Ó, junho, olha, junho de 2014, tá, em junho de 2014, no Pará, 898 mil famílias foram atendidas pelo Bolsa Família, tá, foi injetado no Estado 168 milhões 906 mil reais através do Bolsa Família. E para você entender, como isso tem impacto econômico, porque essa é uma forma de eu injetar, né, no pé da planta, direto no pé da planta, porque aquela pessoa vai consumir. Essa pessoa que recebe isso aqui, que a média é 188 reais, essa pessoa não vai botar dinheiro na Suíça, ela não vai comprar em Miami, ela vai comprar lá. Ela pegou esse dinheiro, é consumo direto, faz a economia local girar, a economia regional. Agora, ainda há relativamente baixa absorção desse fluxo, exatamente porque as comunidades são muito fragilizadas e ela compra quase tudo fora. a medida em que se associasse estratégias estaduais de fortalecimento da economia local, esses 168 milhões, antes de sair, ainda ia dar umas duas, três, quatro, cinco voltas aqui, gerando emprego, gerando riqueza, gerando ocupação, etc. Então, tem um papel para o governo do Estado cumprir que ele não cumpre e faz com que todo esse investimento tenha um impacto ainda aquém do que ele, do que se permite. Não é, ó, aí, chamando a atenção que além da questão da renda, ó, dessas 800 famílias, 800 mil famílias, quase 900 mil, 974 jovens foram monitorados para saber se estão indo para a sala de aula. Né? Pode não ser perfeito, mas o cara, a mãe tem que levar lá a frequência dele. Então, existe uma, né, uma, uma intencionalidade de fazer com que isso, você quer falar? Arroi, esse investimento em 168 milhões de mês, é mesmo, não é nada perto de 100 mil, de homens investidos no bolsa branco, de 98 até... Ah, sim, sim, claro, 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 não vou nem comparar com outras que mostram reais prioridades, né? Ok, então vamos lá, vamos lá. Mas, isso tudo faz com que a gente tenha ainda essa estrutura social, né? Nós temos quase que metade da população na faixa da pobreza para baixo, tá? Então, mesmo esses 10 anos, ainda nós temos muito trabalho a fazer no Estado e mostra, e revela, é um dado, é um dado real, que nós não conseguimos absorver toda a potencialidade das políticas federais para diminuir a distância social no Estado. Nós temos uma concentração muito grande, quer dizer, olha só, de novo, porque nós não temos desenvolvimento de economia local, então nós temos 10 municípios que geram 70% do PIB estadual, não é? 134 municípios geram apenas 30% do PIB estadual. É um desequilíbrio, óbvio, que é um desequilíbrio econômico, um desequilíbrio social, oriundo da ausência de projetos de desenvolvimento para o Estado ao longo das décadas, das últimas décadas. Nós precisamos fazer a nossa parte da autocrítica e fazer a crítica de que também os nossos adversários na política também não desenvolveram nenhum esboço de projeto de desenvolvimento para o Estado. e agora é chegado o momento da gente avançar com isso. Moradia também, quer dizer, nós temos aqui, ó, a média do Brasil, 2011. Nós estamos um pouquinho acima da média nacional. Né? Quer dizer, mas aqui é domicílio improvisado, tá? Aqui é moradia de baixa qualidade. Tá? Então, nós temos uma média acima da média nacional de pessoas morando em lugares improvisados, em domicílios improvisados. Aqui, região metropolitana de Belém. Estado do Pará menor ainda, perfeitamente. Estado do Pará menor ainda. Ok, próximo. O IDESP fez um estudo agora recente, mas pegando dados de 2006 até 2012, mostrando essas condições precárias de moradia que também chamam atenção, isso aqui para o Pará inteiro, tá? Então, nós tivemos muito pouco avanço na área também de habitação. A geração de emprego, não sei se o Kleber vai mostrar o excesso de emprego, não? Tá? Mas a gente já bateu um papo e o Pará tem tido um crescimento sustentável da geração de emprego formal, mas baseado em duas frentes, Belo Monte e Minha Casa Minha Vida. Se tirar o emprego formal do Minha Casa Minha Vida e Belo Monte, o Pará ia ficar reto aqui. Ia zerar o saldo de emprego aqui dos últimos períodos. Tá? Ou seja, mais uma vez, o que tem de positivo ainda no indicador é produto de política federal e o Estado não consegue potencializar essa política para gerar emprego aqui com qualidade, com sustentabilidade. Infraestrutura, nós também vivemos a mesma ambiguidade. ao mesmo tempo que nós temos um volume de investimentos importante, a natureza, quando se discute infraestrutura, são grandes portos, grandes estradas, que é importante, a gente não pode abrir mão. Mas, qual seria a infraestrutura necessária para uma política de produção da mandioca? qual é o papel que a vicinal tem para distribuir a acerola que é plantada lá na Transamazônica? Né? Então, a fruticultura do Estado que é forte, mas que não tem uma política de envergadura. Então, pois é, nós tínhamos que incluir, porque todo mapa que você pega para discutir infraestrutura é isso aqui, ó, né? Então, o 163, a antiga PA-150 que foi federalizada para cá, está crescendo, está asfaltando, né? Eu já tenho que estar falando que fez a 150 para cá, a Norte Sul que os chineses agora vão fazer direto para a Barca Arena, né? Então, são investimentos importantes, mas numa matriz econômica que a gente precisa ponderar, a gente precisa equilibrar para dar vazão à produção local. Então, é quando fala, por exemplo, em hidrovia, um tema muito caro e muito importante para nós, né? Mas, a gente não fala em ordenamento de navegação fluvial. Então, no mesmo espaço que passa o casquinho, passa a voadeira, passa o popopô, passa a balsa, passa o navio grande e não tem um ordenamento disso. eu não torno essa, é, não tem portinho para a pessoa descer. A maioria das cidades não tem portinho para a pessoa descer. Em Santarém mesmo, cadê a toinha aí o pessoal de Santarém? Né? Não tem um porto, né? Organizado e tal, a pessoa, a gente tem embarcação que desce ali na praia, né? Ainda é na praia que desce lá, molha o pé para descer. Em Santarém, capital do Tapajós. Né? Então, isso mostra a carência de inclusão de elementos importantes no debate da infraestrutura a partir de um projeto de desenvolvimento estadual e mostra a concepção a serviço de que economia está posta. Então, nós temos que fazer o nosso dever de casa. Nós temos que fazer a nossa autocrítica de estar à altura desse debate, né? Para propor e ocupar o espaço político para isso. Então, nós estamos diante de uma potencialidade que tem sido mapeada como enorme com relação à biodiversidade. Né? Então, nós temos espaços, a questão do turismo, por exemplo, tem um dado que eu achei aterrador, né? Em 2012, vieram para o Brasil 5 milhões e meio de turistas internacionais. Desses, só 69 mil vieram no Pará. De 5 milhões e 500 mil, só 69 mil. E na televisão, parece que o turismo é uma prioridade aqui no Pará. Né? Que está bombando. Desses 69 mil, acho que metade foi desses transatlânticos que vão lá para o pé do chão. Ou seja, não tem política nenhuma. Né? caro e não tem estrutura, não tem divulgação, tá certo? Então, por exemplo, aí sem falar em tudo que a floresta pode dar, que não tem política. É impressionante, chega a ser inacreditável, porque isso dá dinheiro. Né? Mas o Estado precisa saber articular isso com a iniciativa privada. ele precisa saber captar vontade de investimento. Então, seguindo. Então, nós, para encerrar, a gente gostaria de concluir, provocando já a próxima mesa, que um projeto para o Pará, na nossa opinião, ele deveria articular esses elementos. Soberania, nós precisamos de uma construção política e econômica de baixo para cima, de dentro para fora, conversando com o mundo todo, mas sem perder noção do nosso lugar, da nossa tarefa. Adoção de uma contabilidade social ascendente, então, boa parte da produção de açaí não é contabilizada no PIB. Boa parte do que se produz de pescado não é contabilizado no PIB. Farinha, a fruticultura, bacuri, não é contabilizada. A castanha do Pará ainda é, porque é objeto de exportação, mas o que não é e circula nos municípios não é contabilizado. Aí, se você não tem a força da economia local, não ganha visibilidade, não ganha política. Então, nós precisamos, metodologia criada aqui, inclusive, pelo Francisco de Assis Costa, Chiquito, pesquisador daqui, que foi do IPER, trabalhou com o Márcio Costa, e nós precisamos adotar isso como método de contabilidade social. É para tornar visível a produção local. Nós precisamos articular a matriz de insumo-produto, que aponta o que nós podemos produzir. Com a matriz de demanda interna, todo esforço é para produzir para os outros. A gente não produz nadinha para nós mesmos. A gente não tem investimento, não tem política para sanear demandas internas. ou até para compensar com o nosso saldo comercial. Então, nós precisamos ter esse equilíbrio. Nós precisamos ter investimento muito forte em pesquisa e inovação, técnica e gerencial. E, quando eu estou falando nesse nível, não estamos falando só em recurso próprio, exclusivo do Estado, mas que o Estado tenha uma política que capte recurso, com vontade, com prioridade. estabelecer uma estratégia global e potencialização econômica regional. Não é possível pensar o parar fora da economia mundial, não é possível. Não tem como pensar. Agora, eu posso fazer o açaí, porque o açaí virou um produto internacional, por obra e graça do mercado, não por uma política. Agora, eu posso ter política para fazer o bacuri se tornar um produto internacional, o cupuaçu, ou outra coisa. Nós, em breve, se continuar assim, vamos perder a produção de açaí para a Bahia. Quem conhece aqui uma plantação de bacuri? Toda produção de bacuri é extrativa. Não tem política, não tem incentivo. O bacuri é o mesmo há 500 anos que a gente conhece. É aquele caroção com uma película de polpa, deliciosa, mas uma película. vocês lembram como era a melancia antigamente? Quando eu era moleque, era 3, 4 dedos daquela parte branca. Hoje, como é a melancia? É um dedinho de parte branca. Melhoramento genético, pesquisa. Então, imagina isso jogado para o açaí, para o bacuri. Então, é isso que a gente precisa. E formação intensa de capital social que implica não só em educação, formação técnica, mas em organização da sociedade, particularmente da base da sociedade. Então, pessoal, obrigado. Vai ter o texto escrito, que em breve vai ser editado pela fundação e vai ser divulgado com mais detalhes. Está certo? Mas, para o debate que a gente queria provocar, era isso. Obrigado a todos. Nós gostaríamos de informar a plenária de que nós temos 632 acessos desta oficina pela internet. 632 acessos. Nós queríamos registrar a presença da companheira Carol, que é a nossa secretária-geral do PT no Estado do Pará. A companheira Regiane estava, deu uma saídinha agora, que é a nossa secretária de comunicação no Estado do Pará. E, agora, nós vamos, então, abrir para as intervenções. Eu queria pedir para as pessoas que quiserem se pronunciar, que trouxessem o seu crachá para a gente poder identificar cada uma das pessoas. Começando com a companheira Jô. a gente acha que dois a três minutos para cada pessoa se manifestar. Primeiro, parabenizar, viu, professor Arroyo, seu estudo está muito esclarecedor. E, na minha tese de doutorado, eu também trabalho a questão do desenvolvimento aqui no Estado do Pará. E, aí, partir de um diagnóstico, é extremamente interessante e importante para que a gente possa pensar o modelo de desenvolvimento. Porque, se não entendermos como estamos, o que temos de potencial, mas também o que temos de problema, nós não podemos pensar um desenvolvimento com inclusão social, que é o desenvolvimento que o nosso partido busca e almeja. E, não só o partido, a academia tem demonstrado isso. Aqui no Pará, nós temos o debate do desenvolvimento regional e endógeno, que é um debate para além do desenvolvimento sustentável, Jupira. E, esse debate, ele leva em consideração o que o Arrui acabou de expor aqui para nós, que é o debate da potencialidade regional, da potencialidade local, agregado às potencialidades globais, porque não temos como fugir do debate global no mundo globalizado que vivemos, mas sempre respeitando as nossas populações tradicionais e toda a diversidade que o Estado do Pará, o nosso Estado, produz. É só mais para contribuir e fazer esse paralelo aqui contigo, Arruio, e dizer também que a gente, eu acrescentaria mais um elemento aqui, que é um elemento que a gente está começando a discutir agora na academia, que é o papel do governo estadual como indutor e produtor deste desenvolvimento. Porque, há uma tendência agora dos governos estaduais, a gente tem quatro ou cinco experiências no Brasil e a nossa experiência passada aqui do governo da companheira Ana Júlia Carepa apresentou este modelo que é uma reforma administrativa toda pautada na integração regional para produzir o desenvolvimento. E aí, com esse tipo de desenvolvimento, você além de descentralizar, você também tem a participação dos setores daquela sociedade, de cada sociedade, de cada região, opinando e contribuindo nesse processo de desenvolvimento. Porque desenvolvimento é algo muito complexo. Desde a origem, já vem com a questão, desenvolvimento associado a crescimento econômico. Ponto. E agora, no século XXI, a gente está incluindo esse debate. E o legal que eu tenho observado, a Rui, é que esse debate vem sempre dessas regiões, do Pará, Santa Catarina. Então, é um pouco dessa inversão, desse modelo, mas esse papel, esse papel do Estado, esse papel da instituição, governo estadual, como interlocutor, tanto do governo federal, como do governo municipal. Porque ele está bem no meio. Ele está bem no meio desse debate. E a nossa Constituição, e precisamos, claro, eu sempre digo que desenvolvimento passa por tudo, por tudo, porque a gente precisa até rever a questão da nossa Constituição. O artigo 23 fala de desenvolvimento, mas, por exemplo, não tem uma especificidade, é do Estado, é do governo estadual, é do governo municipal, é do governo federal. Nós temos recebido agora uma crítica que está chamando o neodesenvolvimentismo, que é o governo federal centralizando o desenvolvimento. Mas, não tem nada a ver com o desenvolvimentismo, na minha opinião, aí já é uma opinião pessoal, aos modos passados. Algumas coisas precisam melhorar. O Chichê ali, com a Cleia, em que pese os nossos projetos estruturais do governo federal sejam extremamente importantes e tentam dialogar com a realidade local, a hidroelétrica de Belo Monte, o deputado Zé Geraldo é de lá, nossa região de Altamira, sabe que é uma obra que ainda precisa avançar na questão social. Semana passada, a cidade de Altamira ficou uma semana sem água, porque o número de pessoas é muito grande para a quantidade de água que tem lá. Então, por isso, deputado, que eu digo que o papel do Estado, o papel da instituição é importante, que a prefeitura sozinha não vai dar conta. O governo federal, ele está lá também articulando, e dos nossos parlamentares, dos nossos senadores. Então, é preciso que a gente amplie esse canal. Às vezes, o que acontece, Mujá? Está cada um dentro da sua esfera pensando no modelo de desenvolvimento. Então, é para falar das relações federativas, e aí eu acrescentaria aqui, para que a gente pudesse, para que eles pudessem dialogar entre si. É isso, gente. Obrigada. Acho que até me alonguei, desculpa. Obrigado, companheira Jô. O próximo inscrito é o companheiro Sabiá do PT. Nós queremos também aproveitar a oportunidade para registrar a presença aqui do companheiro Joseni, presidente do PHS. Boa tarde, boa tarde a todos. Ora, eu sou sábio da DPT, candidato a deputado estadual. O que acontece é o seguinte, o Brasil, atravessa um período que requer atenção, demanda e surge em todas as áreas da sociedade. É o momento, então, de refletir que não permite prorrogações. Governo, empresariado, sociedade em geral, podem contribuir com serenidade, iniciativa e senso de oportunidade para colaborar para a construção de um cenário mais promissor e justo para todos nós, brasileiros. eu venho defendendo o saneamento do Estado desde quando fui candidato a vereador. É sabido que nós possuímos a Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento chamada ESB. É uma entidade civil sem fins lucrativos que há 27 anos representa as empresas estaduais de água e esgoto do país. Juntas, essas companhias atendem 3% atendem 3.943 municípios. Vou repetir porque isso aqui são estudos que não sou eu que escrevi. Essas empresas atendem 3.943 municípios, ou seja, 76% da população urbana brasileira. quem sede no Distrito Federal onde quer que a conversadora na Júlia chegue perto desse pessoal. Entre seus objetivos está o de zelar pelo interesse de suas associadas promovendo o contínuo aperfeiçoamento técnico por meio de intercâmbio de experiências além de elaborar e divulgar estudos e trabalhos diversos nesta associação que é a ESB. A ESB está pedindo socorro para os deputados federais, estaduais, governo federal, presidente Dilma, pelo seguinte, se ela atende 3.943 municípios e nós temos 5.005 municípios, então 2.000 e tantos municípios estão desassistidos, estão ao Deus dará. O que acontece? Nós, brasileiros, temos quase 500 anos de existência, Belém tem quase 400 anos de existência, mas que país é esse que faz uma população existir sem ter um saneamento? É um básico de uma cidade. Agindo assim, é que nós pudemos progredir e continuar vivendo, porque, do contrário, seremos poluídos com os nossos próprios planetes. Como não tem muito tempo, e eu já vou concluir, vamos chamear Belém a um projeto do SABIA. Como pré-candidato, eu agradeço a atenção de todos, e quero também agradecer a presença do nosso deputado José Geraldo e de todos nós que sabemos a necessidade do saneamento do Estado do Pará. Se no Brasil existisse realmente como um diretor de saneamento básico que envolvesse quatro vertentes como seja água, esgoto, drenagem de resíduos sólidos, se fosse levado a sério por cada gestor federalistas ou estaduais, fosse outra coisa diferente do que é, certamente teríamos uma cidade mais adia, uma cidade mais eficiente e não estaríamos reclamando de outros governos que já se foram. Está na UTI a nossa pede saneamento. Vamos procurar resolver o problema e eu espero que todos acreditem que como candidato eu irei pegar no pé de qualquer governador esteja gestando esse Estado. Muito obrigado. Obrigado, companheiro Sabiá. Próximo inscrito é o companheiro Paulo Ferreira e na inscrição do companheiro Paulo Ferreira a gente encerra as inscrições, está bom? Boa tarde a todos e a todas. em primeiro lugar parabéns pelo trabalho acho que contribui muito para a gente fazer essa reflexão e enriquece esse debate que a gente precisa travar permanentemente. Eu acho que a contribuição que eu trago aqui eu achei interessante porque eu acho que a gente tem que construir realmente a nossa proposta de um modelo baseado no pequeno no médio valorizando os nossos as nossas riquezas eu queria acrescentar exatamente o seguinte a grande necessidade que nós temos que eu acho que essa ainda nós não avançamos inclusive nacionalmente é no sentido da pesquisa nós precisamos avançar no conhecimento e na pesquisa e o investimento público tanto federal como no estadual que eu acho que é quase que irrisório em termos de estado é no sentido da pesquisa é para que nós possamos conhecer as nossas próprias riquezas poucas espécies são conhecidas de todas as plantas de todos os animais que nós temos aqui a grande riqueza nossa é a biodiversidade e é aí que nós podemos fazer a diferença não adianta a gente querer disputar tecnologia com outros centros mais avançados quando nós temos aqui a grande riqueza é a nossa biodiversidade ainda muito pouco conhecida o valor das nossas plantas o que elas podem proporcionar em termos da saúde do alimento a gente importa muito alimento de fora para cá quando nós temos vários tubérculos várias raízes que podem substituir com qualidade em termos nutricionais as nossas esses legumes essas batatas enfim essas raízes esses produtos que a gente importa de outros estados e até de fora do país quando nós podemos ter com qualidade produtos aqui esse eu acho que é o grande desafio por exemplo na pesca que você aponta aí a questão da pesca nós somos o segundo maior produtor em termos de captura de rio mas nós não temos o aproveitamento nós não temos o aproveitamento do couro por exemplo a questão por exemplo da nossas culturas a gente está plantando soja plantar soja numa região baixa como a região do baixo amazônia região do oeste isso é terrível porque o que você usa de agroquímico e que aquilo vai para poluir as águas então quer dizer o que você poderia ter como alternativa não é que você vai ser contra plantar grãos você pode determinadas áreas secas mais altas você pode até plantar grãos mas a rotação de cultura não precisa ser necessariamente a soja por exemplo pode ser o feijão calpi que é uma riqueza que tem mercado interno o nordeste tudo que nós plantarmos aqui nós podemos abastecer o nordeste que consome bastante o feijão calpi e que ele compra tudo que nós produzimos aqui na entre safra lá no nordeste por exemplo o que é produzido na região bragantina ali o grosso vai para o nordeste o grosso é comprado pelo maranhão pelo ceará pela paraíba e isso poderia ser usado lá em paragominas onde eles plantam milho e usam a soja como rotação de cultura quando eles poderiam estar usando o feijão calpi é mercado interno não interessa porque o modelo como disse o arroio aqui está voltado para o mercado externo para a grande matriz então acho que essa inversão de prioridade no modelo é fundamental a gente trabalhar pensar nas políticas públicas tanto para o governo do estado como também no governo federal que eu acho que o investimento em ciência tecnologia inovação e sobretudo para o conhecimento das nossas espécies e gerar riqueza em cima da nossa biodiversidade eu acho que é o grande diferencial para nós obrigado obrigado companheiro Paulo o próximo é o companheiro Zé Geraldo estão encerradas as inscrições em seguida Flávio Laonde Toninha Gim Marcelo Socorro Coelho e Alex Pampo Zé Geraldo eu queria ver o arroio levantar a seguinte preocupação tem muitos dados com relação a economia que a gente consegue encontrar mais fácil mas por exemplo eu tenho uma interrogação que eu gostaria que ela pudesse ser estudada e ser respondida eu sem fazer nenhum estudo eu me arrisco a dizer por aí é um estado que arrecada mal e gasta quer dizer como é que a gente estuda sobre isso quais os dados que nós temos sobre isso porque eu vou citar um exemplo no gastar mal eu acho que é você sustentar um tribunal de contas dos municípios de Pará se você observar isso é 200 milhões no mandato de governador lembra até Cláudio quando eu era deputado estadual Cláudio foi meu assessor e eu propus um projeto de lei acho que eu perdi por um voto uma maior confusão então veja bem gastos de 200 milhões no mandato de governador que não traz nada para esse estado que só serve para colocar político aposentado e etc etc é bom eu não vou mais além vou entrar porque eu não quero certo bom não é para gravar mesmo porque se eu fosse governador a primeira coisa que eu quero fazer é mandar para a Assembleia para extinguir mesmo certo bom tem um exemplo a arrecadação do estado eu tenho eu tenho a impressão que bem o que não se paga de impostos por esse estado é uma coisa muito grande e aí comer pupunha é luxo aqui no parque produtos nossos o coitado que ganha o bolso a família e ganha o salão vai na feira comprar um quilo de pupunha é um preço de esse estado vai subsidiar a economia a economia solidária ou não vai nós temos os frigorifos com subsídio mais uma pessoa que quiser fazer roupa construir posturar se ele for comprar em São Paulo em Goiânia para fazer aqui não compensa porque não tem subsídio aí ele vai comprar a roupa feita lá em Goiânia não sei onde para vender aqui então agora como é que o estado tem o estado tem dinheiro para fazer alguma coisa porque o que o estado faz é com financiamento onde o governador já tem está fazendo estrada é financiamento do BNDES aonde não tem não tem máquina fazendo estrada então parece-me que o estado não tem nada o arroio e os serviços que nós estamos reivindicando que eles sejam melhores de saúde educação e segurança eles vão cada vez para mais caro que me lembra que quando eu fui deputado estadual o salário de um defensor público era 600 reais e nós levantamos aquele debate hoje foi para 15 16 pode até votar em mim viu Regina que foi uma bandeira de luta minha naquele tempo está certo os delegados quanto ganhava o delegado há 5, 6 anos atrás melhorou o salário do delegado e ninguém conta tem que melhorar as comarcas então o estado vai precisar gastar mais e da onde sai esse dinheiro então eu acho que precisa de uma reforma que a nossa cefa possa né ser eficiente no sentido de ter uma arrecadação justa está certo porque na minha avaliação tem sonegação demais nesse estado que não acontece num estado como Santa Catarina Espírito Santo São Paulo e outros está certo eu gostaria de que a gente tivesse um certo estudo para me ver o que é esse estado se ele tem margem para que nós possamos criar programas como o governo federal tem criado se o governo federal pode criar tantos programas por que que o nosso estado não pode criar a não ser o chefe moradia né que tem aí que é um programinha mas eu não vejo alguma coisa como é que será então o nosso governo o que que nós vamos sair propondo para que nós possamos essa economia levando em consideração esses dados que uma grande maioria ganha menos de um salário mínimo aqui no estado do Pará tampouco essa reflexão de alguns números que não estão tão acessíveis e que nós precisaríamos ter acesso a eles Obrigado companheiro Zé Geraldo eu queria pedir para os companheiros terem um pouquinho de paciência que nós já vamos fazer um intervalo para o Coffee Break tá a companheira Flávio lá onde tem um dado Arroio o Bolsa Família sabe quanto é do orçamento a Bolsa Família do orçamento nacional quem chuta aqui 0,4% é imagine a elite já bate na gente por esse valor imagina se fosse 5% 10% quer dizer a transformação da vida das pessoas é lá atrás lá de onde eu moro no Mendara tem um negócio interessante as pessoas tem vários botecos lá tabernas e eles compram ali mesmo então vai gerando ali uma rede que não passa realmente não está não está nos registros nos grandes registros da nossa economia aquilo que falaste é verdade mas eu queria fazer um debate um pouco mais ideológico fazer uma pergunta para ti eu estava num debate com o Márcio Pochmann lá em São Paulo e ele coloca o seguinte que para o Lula governar e agora Dilma nós tivemos que nos governos populares fazer os grandes projetos continuar os grandes projetos pelo monte os aeroportos como tu falaste nada contra será que apesar que tem as políticas sociais é verdade tem tudo aquilo que nós defendemos continuamos mas será que nós não exageramos na dose para ganhar certa classe média até ganhar também setores empresariais dos grandes manter esses grandes projetos e algumas vezes algumas áreas nós como o próprio José falou aqui questão da agricultura da reforma agrária promete dito será que nós não exageramos um pouco nisso apesar que eu entendo os argumentos mais ideológicos para trazer alguns setores por exemplo ciência sem fronteira vai para para jovens carentes mas também vai para setores da classe média que tem acesso que vai para fora que eu já vi dois recentemente conhecidos as pessoas que estão indo para fora será que nós exageramos um pouco nessa questão dos grandes projetos apesar de continuar dizendo que houve grandes avanços sociais salário mínimo já tem setores do empresariado que está contrariando achando que está muito alto bastante eu vi até um evangelho empresário dizendo que está muito alto nada contra os evangelhos mas essa é uma pergunta será que não exageramos dois governos grandes projetos apesar dos grandes avanços que nós tivemos na verdade mais uma pergunta obrigado companheiro companheira Toninha bom eu estou muito feliz de estar aqui porque o arroio foi a pessoa que me despertou para me interessar pela questão da economia solidária e realmente eu fico mais feliz de ver que ele já se aprofundou muito mais e que tem realmente condição de nos ajudar e está nos ajudando eu queria levantar uma questão aqui arroio sobre a economia popular eu considero que nós temos duas condições para o ser humano se erguer se colocar de pé e andar com seus próprios pés é a educação e a economia porque a pessoa que tem o mínimo de condição financeira receber os seus bebês e de enterrar os seus mortos e de viver com dignidade o tempo que for possível ela não se vende tão assim como uma mercadoria que o neoliberalismo transformou os seres humanos inclusive os que são descartáveis como nós temos realidades cruéis no nosso estado aqui bem próximo em Ananideua que o Jim Marcelo vem depois de mim ele vai detalhar melhor sobre a situação do nosso par onde a violência é brutal e cruel e não tem nenhum investimento nenhum investimento em promoção social nem assistência nem promoção é bem pertinho de nós mas a maior ocupação urbana da América Latina então a economia popular e sinceramente todo o meu respeito a Paul Singer secretário nacional de economia solidária mas precisamos avançar meu nobre diretor da fundação P.C. Abramo vamos ser sinceros estamos muito tímidos para o que sonhamos em termos de geração de renda de repartir a renda de repartir essa riqueza concentrada absurda eu estive em Tucuruí recebi uma comissão que veio me colocar uma questão que eles estão morando na terra do DENIT entre a fazenda e a estrada 70 famílias no nosso governo democrático popular seis anos esperando o direito bem organizados e quietinhos para não serem violentos para não entrar na fazenda de um tal do japonês que tem seis fazendas no Pará e ele mora em São Paulo e a sua terra é improdutiva e lá estão 70 famílias há seis anos sonhando em morar naquela terra produzindo na beira da estrada estava eu e o Nonato com eles lá nós vimos eles venderem com as mãos calejadas jovens com as mãos calejadas mulheres senhores e senhoras vendendo a macaxeira vendendo cana vendendo outros produtos verdura legumes a beira da estrada produzindo bem organizados em associação de forma bem civilizada que ainda não entraram naquela fazenda eu taquei fogo nele viu deputado Zé Geraldo aí gente é o seguinte a economia popular ela só dá certo eu já estou me preparando para defender esta tese se foi integrada com um programa de educação porque nós somos muito ruins disso quando eu trabalhei com os nossos alunos da casa familiar rural de Belterra eu perguntei aos meus alunos qual é a despesa fixa mensal da tua família nenhum soube responder quanto é que vocês gastam de alimento na sua família por mês ninguém soube responder e tivemos oportunidade de um curso de economia financeira familiar com os técnicos da USP que passaram 20 dias em Belterra e os companheiros alunos da casa familiar rural não sabiam quanto gastavam de energia a juventude não tem noção entre numa escola de nível médio e pergunte aos jovens quanto é a despesa fixa da sua família eles não sabem e dizer para vocês para não perguntar não pergunte aqui também mas dizer para vocês que o nosso programa nacional de economia solidária precisa virar uma política pública nacional gente interligado com a educação com as escolas integrais com as casas familiares rurais porque também é verdade se nós somos ruins de elaborar os projetos tímidos na cobrança é verdade também que o norte não é prioridade é verdade é verdade também que nós temos que dizer aqui que o pronacampo está difícil de chegar para o parar não vamos precisar brigar muito para ver as escolas integrais da área rural estruturadas preparadas preparando jovens empreendedores da agricultura familiar jovens empreendedores da economia popular e dizer para vocês que isso não pode deixar de ser integrado com assistência técnica com acesso com acesso às condições para que novos cidadãos e cidadãs vivam com mais dignidade em nosso estado obrigado companheiro de marcelo em seguida socorro coelho boa tarde a todas e a todos a mesa também quero agradecer aí ao professor Rui pela palestra né e pelos dados eu também quero contribuir com um estudo que nós fizemos sobre os microcentros comerciais nas localidades do estado do Pará em alguns municípios especificamente aqui o caso de Ananideu bairro do Pará que é um bairro que tem 25 mil habitantes número maior do que muitos municípios do estado do Pará do Pará né tem um centro um microcentro comercial que gera em torno de um milhão e meio ao mês portanto 17 milhões no final de um ano e não deve voltar aí 10% para o bairro né em termos de serviço público de aparelho público 36 estabelecimentos comerciais com ênfase para o Paulo Têxtil que está se desenvolvendo ali naquela região inclusive já tem duas fábricas de grande porte fábricas que começaram a exportar agora esse material que era vendido apenas no centro comercial do Pará zero de segurança pública todos os comerciantes eles têm que pagar os seus seguranças privados não há ronda não existe apesar de ter um batalhão no bairro que a governadora Ana Júlia implantou mas ele já foi sucateado ele já está sendo esvaziado pelo atual governo tem uma denúncia isso aqui que eu estou fazendo que a gente debate muito sobre isso lá e eu queria registrar esses dados já que a Toninha falou citou a questão do bairro porque é um genocídio que está acontecendo com os jovens daquele bairro da região metropolitana de Belém é o segundo só perde para Belém lógico mas é o segundo em número de homicídios viu Rui você falou aqui na sua palestra então morre-se muito jovem lá por conta dessa dessa falta de política pública um olhar carinhoso do poder público poder público municipal poder público estadual o poder público federal faz a sua parte mas os atores muitas vezes estão atrelados ao poder público municipal então nem sempre o casamento é bem então a gente sabe como é a questão então fica aqui essa contribuição sobre essas micro economias nesses municípios que quando se faz os estudos se faz muito macro isso é importante para a gente ter uma noção mas é preciso também que se avalie que se tenha noção dessas esses microcomércios isso que alavanca acaba chegando nesse índice que o Rui colocou aqui de 52% que é o setor de serviço então nós do Partido dos Trabalhadores de outros partidos do campo popular nós temos essa obrigação esse dever de olhar com carinho quando nós estivermos ali nos órgãos nas secretarias nas prefeituras como vereadores como governador nós temos que que é isso que vai modificar esse estado de pobreza e de miséria faz com que a gente perca para a região sul do Brasil eu morei lá e eu sei como é que eu morei no Paraná eu sei como é que eles se organizam realmente a gente precisa se organizar próximo do que eles se organizam para que a gente comece a ter outros resultados deputados então é isso aí obrigado pela atenção companheira socorro coelho e por último pode ser preparando o companheiro Alex muito obrigada muito obrigada Oi boa tarde em nome do companheiro Pastana eu faço a minha saudação a todos os colegas companheiros e companheiras que estão na coordenação do evento em nome da Toinha minha ex-aluna excelente aluna eu faço a saudação a toda a militância as mulheres do plenário em nome da companheira Regina Barata eu faço a minha saudação a todos os nossos candidatos ao parlamento em nível federal estadual é uma companheira que merece nos representar na LEPA desenvolver um excelente trabalho quanto parlamentar e você parabéns pelo trabalho pela sua qualidade profissional trabalho que você traz traz dados oficiais que contribui para os candidatos na medida de como articular sua própria plataforma de campanha como apresentar suas emendas direcionadas ou seja de forma a vir realmente contribuir com a sociedade civil com a população e para o executivo na medida em que coitado do nosso candidato assumindo o estado nessa condição ou seja você apresenta dados de que nós vamos ter muitas dificuldades na medida em que a gestão pública se encontra nesta condição um estado rico e um orçamento mal distribuído e aí para acrescentar que na educação nós nunca deixamos a secretaria sem nenhum empréstimo muito pelo contrário com orçamento e em um ano agora no final de governo foi feito empréstimo com o Banco Mundial como você sabe então também quem assumir a secretaria de estado de educação vai encontrar uma secretaria com um diagnóstico se for feito quem assumir vai ter que fazer isso da educação uma das piores do país o IDEB que nós deixamos no atual governo ele baixou e nós temos uma rede de ensino com alto índice de evasão altíssimo índice de evasão uma população carcerária o Brasil é o quarto país em população carcerária e o Pará contribui com essa estatística com em torno de 12 mil presos desses 12 mil presos 70% tem de 18 a 29 anos então a nossa juventude como a que o companheiro que me antecedeu ela está ou morta ou ela está no cárcere e sem educação que é um direito é um direito que as escolas que tenhamos dentro do cárcere as escolas no nosso mandato nós abrimos muitas salas de aula dentro da cadeia paraense e conseguimos certificar também muitos alunos os alunos eles perdem a condição de liberdade mas o interno não perde a condição de humanidade a UAB já tem estudos farto mostrando a situação então eu queria dizer assim para você do seu trabalho da importância dele e que fica bem claro é uma desarticulação muito grande acho que o desafio maior da futura gestão e dos futuros parlamentares é conseguir influenciar principalmente no executivo para uma articulação do governo com importantes instituições você vê universidade tem vários campos no interior não tem um currículo voltado para a necessidade da população do campo é o estudo como você apresenta e nós temos conhecimento mais de 70% da população paraense vive no campo são povos né da floresta e das águas e não temos política para isso nem específica para a formação é no caso aqui tem que ter a capacitação técnica para isso tem que ter cursos voltados para essa realidade acho que o desafio maior é este mas eu queria lhe fazer uma pergunta olhando este orçamento né nós temos 10% de apenas colocado para investimento você orientaria o futuro governador é a aumentar evidentemente essa capacidade de investimento né que formas de recorrer como o parlamento poderia ajudar né nós quando estivemos à frente da secretaria nós tivemos a felicidade ainda de conversar com o presidente da república e trouxemos um investimento alto para a secretaria no caso para qualificar os profissionais e expandiu a oferta do ensino médio no caso que áreas prioritárias seriam essas de investimento como reordenar este orçamento que evidente que o futuro governador e nós estamos em campanha para isso deverá ter acesso ao seu material ao estudo que a fundação apresenta né ele tem um diagnóstico interessante de que maneira ele poderia pegar este bolo reorganizar quais as áreas mais interessantes para o financiamento e fazer a captação de recursos te agradeço pela oportunidade de ter aprendido mais aqui esta tarde muito obrigada obrigado companheiro socorro o último inscrito é o companheiro Alex eu queria dizer que nós ainda temos uma segunda mesa onde o companheiro Kleber Ramos vai expor o programa de governo e também a gente gostaria também de fazer uma discussão então o companheiro Alex e depois nós passamos para o Arroio para fazer as considerações então boa tarde a todos e a todas então na verdade são duas indagações e duas preocupações também de alegrar aqui um pouco um trabalho primeiro a dúvida se esse arrecadamento que a gente faz ele é mal ou se de fato se a questão da gestão autônoma individual e fragmentada da gestão pública ela não dificulta também nessa execução então procurar a intercessão do problema vamos ter um exemplo aqui acho que há 4, 5 anos atrás a igreja católica fez uma pesquisa de como é formada a periferia de Belém a periferia de Belém ela é formada de 80% de migração ou migração de fora do estado ou de dentro ou seja na hora de fazer de proporcionar uma política pública tanto na hora da educação da saúde eu não consigo pensar somente nesse ambiente mas como que uma ausência de uma ação política lá no campo proporcionou para que também houvesse essa migração e essa desarticulação da política eu acho que ela não acontece só na SAGRE acho que uns 4, 5 meses atrás a companhia da Toninha que não está aqui cadê Toninha a gente está montando material em relação à educação então a Unipop junto com outras organizações lá nessa pesquisa detectaram que o grande problema é o isolamento do debate da educação somente na questão da Secretaria de Educação e dentro da Secretaria de Educação essa fragmentação ou seja para uma atuação política do debate da educação não depende somente da estrutura da educação mas dialogando com outras estruturas essa é uma questão então de repente essa seja um problema que faz com que o Estado paraense com que a gestão do Pará não consiga integrar e visualizar esses dados uma outra questão é a Rui como que esses dados colocados por ti conseguem dialogar dentro de um contexto maior são dados em relação a estrutura e a realidade paraense mas a gente também está dialogando no contexto amazônico esse contexto amazônico como que essas informações elas conseguem ter peso elas conseguem também ter força política para influenciar em determinadas áreas determinadas temáticas nessa conjuntura amazônica tanto em âmbito da construção da política local no Estado quanto também em âmbito do diálogo da política com o governo federal que acho que é importante a gente ter um pouco dessa leitura porque o Pará com esses dados que a gente tem que estão apresentados aqui eles não são dados isolados o mapa da violência ele já está na sua quarta edição e na quarta edição os dados em relação a violência ele vem crescendo vem crescendo e o público ele é sempre o mesmo preto, pobre da periferia eu acho que é legal também a gente tentar os jovens é legal tentar fazer essa análise não do aspecto isolado porque se a gente faz a análise do aspecto isolado a gente corre o risco é de reforçar aquilo que o Arroyo falou em relação à gestão então a gente olha a gestão fragmentada mas também faz uma análise fragmentada fora do contexto amazônico acho que esse é um debate importante de ser feito nesse momento aqui obrigado então rapidinho aqui eu não pretendo dar respostas mas só pontuar o que as intervenções me inspiraram primeiro que as contribuições todas acatadas aceitas e são fundamentais e dizer o seguinte a lógica desse trabalho é entender o seguinte as escolhas que nós fazemos na economia e na política é que geram a realidade social e ambiental então a solução do problema social e a solução do problema ambiental está na política e na economia então a construção do modelo ela é parte daí o diagnóstico social e ambiental mas a medida é econômica você não vai resolver política social com dado social você vai resolver política social com dado econômico é a primeira coisa então por exemplo nós precisamos de uma reforma tributária Zé você tocou num ponto central e isso tem que organizar realmente o Estado que olha tem estudos que mostram que a sangria do dinheiro público é 25 vezes maior com a sonegação do que com a corrupção né então nós perdemos muito mais dinheiro público na sonegação agora é preciso repactuar com a indizinha privada porque essa negação na indizinha privada é uma é um sonho né é uma coisa perseguida é uma coisa é um princípio um valor né então de novo dizer que a política tem um papel fundamental de construir consenso construir vontades nessa direção nessa direção que vai a questão do papel do Estado que a Jo colocou que eu acho que tem que absorver né pra construir um projeto que seja consenso né e dizer que se eu tivesse que orientar a PP esse investimento aqui embora embora haja como você captar mas hoje no Pará pra mim tem duas coisas que tem que ter investimento educação e microinfrastrutura né pra poder já viabilizar a nossa economia regional que já já existe ora pra eu não ter falado com ênfase em economia solidária Toinha é porque não tem dado porque pra gente falar tem que ter minimamente suporte científico então o problema é que você não tem base de dados pra você falar e dizer que o desafio não é a economia de escala ou a economia popular não é como a gente articula uma coisa com a outra que tem muito tem muito espaço pra isso e e a grande ausência é do Estado pensar o projeto pra o Estado né tudo que acontece no Estado é você dizer sim ou não pra alguma coisa que vem de fora mas nós não elaboramos o nosso projeto de desenvolvimento acho que esse é o momento crucial da nossa história que nós temos que fazer essa virada né então obrigado pela oportunidade né agradecer a todos aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.